E aí vem a Jojo pra sua última apresentação de fita! E aí O que é isso? Aplausos Aplausos Fechando a sua apresentação, Jovara Santos! Com ambiência! É! Isso aí! E assim, a música passa um recado, né? Ela diz que veio conquistar o mundo e é isso aí, veio mesmo, série lindíssima. Olha lá, tá emocionada, chorando, Camila aplaudindo o trabalho da Jovara. Foi realmente maravilhosa. São séries de tirar o fôlego, né? São composições muito, muito, muito bem pensadas, organizadas nos mínimos detalhes. E elas sabem o... Cada passo, né? Cada obstáculo... Tanto que elas se esforçaram, se esforçam, enfim. O que elas têm pra chegar até aí. 31,850 assume a primeira posição, a Jojo!